TV Câmara Informa Os alunos do nono ano da escola estadual professora Vandelena Topan Nogueira na Zona Leste conheceram mais sobre o Código Zool Sanitário de Marília. O presidente da Câmara, Marcos Rezende, deu palestra sobre o assunto. Rezende falou da elaboração do código, desde a discussão da lei até a sua aprovação. Destacou a guarda responsável e incentivou os jovens a estudar mais sobre o assunto. Para que a gente leve a importância da gente ter essa harmonia da saúde humana com a saúde animal, que a gente possa pugnar, combater os maus tratos, que a gente possa ter animal com cuidados especiais, tratando, alimentando, cuidando da sua saúde. Fundamental para que a gente tenha essa harmonia. Então eu achei muito interessante, muito importante. Não adianta nada nós termos o código, o código está muito bem elaborado, se a comunidade não comprar a ideia do cumprimento da lei. A palestra foi realizada no auditório da escola. Os jovens de 14 e 15 anos ouviram atentamente todas as explicações de Rezende sobre o código, que trata da posse responsável, estabelece novas regras para comércio, doação, controle de natalidade, entre outros temas. Eu achei bem importante o projeto para proteger os animais de rua, para cuidar mais e tal, não abandoná-los e não maltratá-los. Eles são uma coisa muito importante. Além de nós, seres humanos, a gente tem que pensar em todos os animais. Eu acho muito bom que ele venha na escola e fale com a gente, escute a gente, para a gente dar uma opinião também sobre o assunto dos animais. A iniciativa de Rezende levou duas questões importantes aos alunos, conhecimento e prevenção contra maus tratos. Eu creio que tudo aquilo que agrega conhecimento para os nossos alunos, principalmente com esse surto de leishmaniose que está acontecendo em nossa cidade, vem de acordo com aquilo que eles esperam, né? Porque nós sabemos que quase todos nós temos animais em casa e que devemos ter um olhar um pouco melhor para os nossos animais e também, né, fazer um trabalho junto com essas ONGs que recolhem esses cachorros de rua, os animais de rua, para que nós possamos ajudá-los também a essa prevenção também que acontece na nossa cidade para diminuir os casos.